A regulamentação do uso da maconha no Brasil continua em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na próxima semana, especialistas vão estar reunidos na segunda audiência pública sobre o tema que entrou em pauta no Senado a partir de uma proposta enviada ao portal E-Cidadania. A sugestão popular defende a liberação da droga para fins medicinais e recreativos, além da permissão para o cultivo. A legalização da maconha já é realidade em vários países. Holanda, Espanha, Uruguai e alguns estados norte-americanos permitem o uso, mas impõem condições como idade mínima e limites de consumo. Por aqui, o tema divide opiniões. Levantamento do Data Senado aponta que 57% dos brasileiros apoiam o uso medicinal da droga, enquanto 42% querem manter a proibição como é hoje. 82% da população acredita que a maconha é porta de entrada para drogas mais pesadas. É um grande percentual da população que acha que a maconha ainda tem seus riscos, e esses riscos precisam ser também trabalhados e evitados pelos formuladores das políticas públicas que vão tratar sobre o assunto. Não quer dizer que toda pessoa que usa maconha vai chegar ao crack, eu não estou falando isso. Mas o que eu vejo por experiência é que todas as pessoas que chegaram no crack passaram pela maconha. Este professor da Universidade de Brasília rebate. Algo que faz aumentar a chance de um usuário de maconha ter contato com uma droga pesada é o mercado negro. Porque em vez de ter um acesso específico, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai lá, ele quer comprar maconha, ele compra numa loja onde só vende maconha, que é regulamentado. Ele vai comprar na boca, e na boca o traficante vai oferecer para ele as outras coisas. A sugestão popular em pauta na Comissão de Direitos Humanos foi enviada ao Senado no início do ano por meio do portal E-Cidadania. Ela é de autoria de um cidadão do Rio de Janeiro que pede a liberação do uso medicinal e recreativo da maconha, além da permissão para o cultivo. Em uma semana, a proposta recebeu o apoio de 20 mil pessoas. O senador Cristóvão Buarque, relator, pediu a realização de audiências públicas antes de dar o parecer sobre o assunto. Isso é transmitido pela televisão, eu recebo muito e-mail, argumentos. O proibicionismo não está dando certo. A pergunta é se a regulamentação vai melhorar ou piorar. É o parecer do senador Cristóvão Buarque que vai indicar se a sugestão popular será transformada em projeto de lei.